Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A balança comercial brasileira registrou o melhor julho da série histórica, que começou em 1989. O acumulado do ano já registra superávit de US$ 42,5 bilhões. Também um recorde para o período. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com saldo positivo superior a US$ 6 bilhões. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os US$ 18 bilhões. E o país importou mais de US$ 12 bilhões em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de US$ 42,5 bilhões. O valor também é o maior da história, superando o recorde de US$ 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de US$ 55 bilhões para mais de US$ 60 bilhões a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo, recorde, de US$ 47,5 bilhões de 2016. Acho que é uma expectativa realista, claramente. A gente está no sétimo mês do ano, a depender do comportamento, ela, se necessário, pode ser revista. Mas dentro aqui dos diversos estudos que nós realizamos, é uma expectativa confiável. O ritmo da balança comercial em 2017 pode ser explicado pelo aumento dos preços das commodities, produtos básicos como soja, minério de ferro e petróleo, que são cotados em dólar. A exportação de alguns desses produtos também deu um salto. No caso das vendas de itens básicos, o destaque ficou com milho, minério de cobre e petróleo bruto. As exportações de manufaturados também apresentaram aumento expressivo, alavancadas por produtos como óleos combustíveis e tratores. A balança ainda contou com o desempenho dos semi-manufaturados. Óleo de soja bruto, ferro e aço puxaram o resultado da balança comercial para cima. E nós vamos agora falar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio Planalto e tem as informações de lá para a gente. Oi, Ney, quais são suas informações? Olá, Leandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Leandro, o plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o pedido do Ministério Público Federal que solicita a abertura de denúncia contra o presidente Michel Temer. Os deputados vão decidir se autorizam o envio do processo ao Supremo Tribunal Federal. A sessão começou por volta das nove horas da manhã com a leitura do relatório do deputado Paulo Abiáquio e também com a participação do advogado Antônio Cláudio Maris, que faz a defesa do presidente Michel Temer. Desde então, vários deputados se utilizaram da tribuna da Câmara para se manifestar a favor ou contra o prosseguimento dessa denúncia. Essa sessão já foi encerrada por conta do regimento interno da Câmara e, imediatamente, uma nova sessão já foi aberta. Para que a votação comece, é preciso a confirmação de, no mínimo, 342 deputados em plenário, o que ainda não ocorreu. Quando isso acontecer, a votação começa com a fala de dois oradores favoráveis e contra. E dois contra, né? Cada um terá cinco minutos para encaminhar a votação. Os líderes também podem discursar nesse período aí para orientar as suas respectivas bancadas. Depois disso, haverá a chamada nominal dos deputados por estados para manifestar o seu voto. Para que a denúncia seja autorizada, são necessários pelo menos 342 votos, rejeitando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que recomendou o arquivamento da denúncia. Caso contrário, a denúncia não pode seguir adiante. Por se tratar do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal só pode analisar a denúncia com autorização da Câmara dos Deputados. A expectativa, então, é que essa votação comece a qualquer momento. Eu volto com você, Leandro. Toque, Ney. Obrigado pelas suas informações. Falar de educação agora, estão abertas as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho realizado em escolas públicas que contribuem para o aprendizado dos alunos. Vamos ver na reportagem de João Pedro Neto. Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que, de alguma forma, se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem, na verdade, nas redes sociais, a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que, como professora, eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então, foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou em 2014 o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora, ela mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e, a partir dela, você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil, ele está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 de agosto no site do prêmio. Na página também tem um aplicativo chamado Na Trilha das Boas Práticas, que ajuda professores a montarem bons projetos. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens e toda a nossa programação também está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto